Você passa horas e horas assistindo os doramas que te fazem chorar, rir e se emocionar. Mas você não se dá conta que para termos os doramas que temos hoje foram anos e anos de esforços. Pensando nisso, nós aqui do AIGO mostaremos para você os primeiros doramas da história. Mas tudo isso é claro, depois da vinheta. Iremos mostrar para você os primeiros doramas transmitidos na televisão, de países como Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan e Japão. O primeiro dorama a ser exibido na história foi o dorama japonês Yugi Mae, transmitido no dia 13 de abril de 1940. Foi produzido pela TV NHK e a sua duração foi de apenas 12 minutos. Contava a história de uma viúva com seus dois filhos. O dorama era 100% ao vivo e poucas pessoas puderam assistir ao dorama. E no dia 5 de janeiro de 1956 foi transmitido o primeiro lacorne pelo Canal 4. O lacorne Surya Inglaknu era ao vivo e ainda de maneira amadora. Possuía poucos cenários e poucos episódios foram produzidos. O lacorne foi estreado pelo grande ator Tina Siv. Se você está gostando do nosso vídeo, pedimos o seu like e que você se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para você receber todas as novidades e curiosidades do mundo dos doramas. A Coreia passou muitos anos transmitindo apenas doramas japoneses em sua programação. Mas no ano de 1962, Kim Che quis revolucionar a televisão coreana, sendo o primeiro diretor coreano a criar um dorama televisivo. O dorama histórico Kakitomairi retrata os dilemas vividos pela época Guryou. Outro dorama da mesma época foi lançado em 19 de abril de 1962, que foi quando esse dia chegar. No dia 19 de outubro de 1962 foi transmitido o primeiro dorama histórico de Taiwan, chamado Retornando as Armas, transmitido pela Titi Vi, retratando o período imperial chinês. E se você gostou, pedimos mais uma vez que você se inscreva no nosso canal e aproveite todos os nossos vídeos. Deixe também seu like e comente dando dicas e sugestões para o nosso canal. Além disso, siga nossas outras redes sociais com o nome Aigo Doramas. Então é isso dorameiros, até a próxima, tchau! Tchau!